Uma planta típica de manguezais, conhecida como mangue branco, se mostrou muito vulnerável à contaminação por óleo diesel em uma pesquisa conduzida na Universidade Federal do Maranhão. O tema tem especial relevância no momento em que se discute a possível extração de petróleo na bacia do Pará-Maranhão e na foz do Rio Amazonas, o que aumentaria o risco de vazamentos de derivados de petróleo nessas regiões. No experimento, realizado em laboratório, a equipe observou que o contato com crescentes volumes de diesel na água matou 80% dos propágulos da planta. Propágulos são estruturas que se desprendem das plantas e funcionam como sementes. Os pesquisadores colocaram propágulos do mangue branco e de outra espécie, a sereíba, em misturas de água de mangue com óleo diesel. As misturas tinham proporções variadas, até o máximo de 4% de óleo, além de uma amostra de controle, apenas com água. Ao contrário do mangue branco, a sereíba não sofreu qualquer impacto na germinação nas diferentes emoções. Isso não permite concluir que ela seja resistente em concentrações maiores de óleo. As conclusões da pesquisa podem ajudar a formular políticas públicas de conservação e restauração dos manguezais e orientar profissionais em situações de desastres com derramamento de óleo. A equipe agora vai observar o desenvolvimento das plantas que germinaram mesmo na presença de diesel e planeja futuramente fazer testes com outros tipos de óleo.